Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de física. Nesse momento, eu tô gravando vídeo-aulas do Enem pra você. Dá uma força pra você no seu Enem. Tem que saber no Enem? Cara, faça muita questão do Enem, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu vou pôr o exercício na sua tela. Tô fazendo a questão número 31 da prova azul de 2009, tá? Eu vou pôr na sua tela a questão. Você para o vídeo, tenta ler, tenta você mesmo fazer. E depois, você solta o vídeo e me vê o que fazer que você vai entender, tá legal? Mas antes, mas antes, galera, aquele pedido de sempre, hein? Tão joinha nos vídeos, compartilha o meu trabalho, divulgue o meu trabalho, que é o retorno que eu quero. Se você tá estando bem, e esse trabalho, velho, tá ótimo, ó, tá bom? Galera, então, ó, dê uma olhada aí na sua tela, ó, dê uma olhada na sua tela. Galera, o exercício diz assim, o progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos geradores de campos eletromagnéticos. Uma das mais empregadas invenções nessa área são os telefones, celulares e smartphones. As tecnologias de transmissão de celular atualmente em uso no Brasil contemplam dois sistemas, ponto. O primeiro deles é operado entre as frequências de 800 MHz e 900 MHz e constitui os chamados sistemas TDMA barra CDMA, ponto. Já a tecnologia GSM ocupa a frequência de 1800 MHz, ponto. Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de recepção celular sejam os mesmos para as tecnologias de transmissão TDMA, CDMA ou GSM, se um engenheiro estiver, tiver de escolher entre as duas tecnologias para obter a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas em uma região, ele deverá escolher... Galera, lembra o que eu falo pra vocês? Enem, galera. Ele dá um texto, contextualiza, dá informações, números, dá um monte de coisa. E é muito comum você não usar isso pra resolver, tá? Então você tem que ler com cuidado a pergunta dele. E imediatamente antes das alternativas, ele pergunta pra você, né, ó, se o engenheiro tiver que escolher entre duas tecnologias para a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas, ele deverá escolher qual? Gente, ele disse no texto que o nível de recepção celular sejam os mesmos para as duas tecnologias. Volta aqui que eu te explico, ó, volta aqui, ó. Galera, é o seguinte. Antena de celular, produzindo as ondas eletromagnéticas. Seu celular, seu smartphone, recebendo e mandando isso aqui, tá certo? Ele citou duas tecnologias, tá? Duas tecnologias, GSM e TDMA, mas não importa. Ele quer saber o seguinte, o engenheiro vai ter que instalar antenas. Ele quer saber qual é mais interessante em relação ao número de antenas para maior cobertura. Lembra, galera? Quando você tem uma antena, algo, gerador de ondas eletromagnéticas, essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam em todas as direções, lembra? Se elas se propagam em todas as direções, a intensidade, a intensidade do sinal, galera, a intensidade do sinal a uma certa distância dessa antena, a intensidade é a potência pela área. Como assim, bom, Arô? A potência produzida, ou seja, a quantidade de energia pelo tempo que está sendo produzida aqui, na forma de onda eletromagnética, pela área que essa energia vai ocupar. Quanto maior a área, menor a energia, não é? Para cada ponto, porque vai ser distribuído em uma área maior. Então, quando eu estou mais distante de uma antena, o sinal, o nível de sinal cai, obviamente. Se eu estou pertinho de uma antena, o nível de sinal é alto, obviamente. Da mesma forma que é numa lâmpada, gente. Se eu sendo uma lâmpada aqui, se eu estou pertinho da lâmpada, eu estou recebendo muita radiação, não é? Bastante radiação, um percentual grande. Se eu estou distante dessa lâmpada, eu estou recebendo um percentual pequeno da radiação emitida por aqui, tá? Isso é intensidade, é a potência produzida pela área. Mas nesse exercício, meu querido, ele nos disse que é de mesma intensidade, tá? Então, se é de mesma intensidade as antenas, não importando a tecnologia, ele decai igualmente. Se é de mesma intensidade, decai igualmente. Entenderam? Mesma intensidade, decai igualmente. Então, não faz diferença a tecnologia. O que importa é a potência e a maneira com que isso vai ser captado lá, distante. Não tem diferença, porque ele falou que o sistema de intensidade na produção é a mesma, não importa que tecnologia que ele está usando. Então, ele deu um monte de informação inicial ali, que não serviu para muita coisa. Eu falo para vocês que nem assim, né? Deu uma lida com cuidado. Às vezes, ele introduz gráficos, tabelas, desenhos. Nessa questão, ele não colocou nada, só texto. Que você tem que passar as vistas e ir direto à pergunta. Aí, dependendo da pergunta, você volta e pega informações ou não. Seu tempo no Enem é precioso, né? Saiba usar bem. Meus queridos, então é isso. Tá? A resposta desse exercício é a letra E. Resposta do exercício é a letra E. Ele cobra competência número 1, habilidades 1 e 2, que estão associados aos fenômenos ondulatórios, produção de ondas, tá? Fenômenos ondulatórios, o bom entendimento disso aqui de comunicação. Só isso aí. Galera, os dois links de sempre, tá? Eu ponho um link aqui para a prova 2009. Você clica aqui, você cai na primeira questão 2009. E eu ponho um link aqui também para a ondulatória. Essa parte de ondulatória. Como o Enem adora ondulatória. Se você clicar aqui, você vai lá na minha playlist ondulatória, você vai ver que tem, ó, muita questão de ondulatória. Tá bom? Tudo bem? Galera, então é isso aí. Hoje tem visitantes especiais. Chamei os meus filhos para dar um tchauzinho para vocês. Falar um oi, ó. Desejar para vocês. Bom estudo! Desejar bom estudo, boa prova para vocês. Ó, sucesso no Enem, falou? Galera, fica com Deus. Tudo de bom e até mais. Valeu! Tchau! Menina maior que eu, ó. Tchau! Tchau!